Oi, amigas! Oi, amigos! Tudo bem? Então, tô junto misturado aqui comigo. Hoje eu estou aqui com a amiga Raquel. Oi, Raquel! Oi, tudo bem? Então, gente, a Raquel hoje vai preparar uma caipirinha que eu já sei, já me disseram que é fantástica. Raquel, como é essa caipirinha? Primeiro eu coloco o limão. Só, gente, que não é o limão verde, tá? É o siciliano, né? Aham, sim. Que aqui na Suíça vocês falam citrone. Bota uma medida, né? E essa que você tá fazendo é com uma quantidade, né? É, assim, depende. Eu boto pra dois copos, né? Então, eu já boto pra dois copos logo. Essa medida que você fez aqui são pra dois copos? Sim. Ok. Eu boto um pouquinho da cana, que é pra poder bater. Ah, pode ser opcional cachaça ou vodka? Sim, pode. Pode ser opcional do jeito que a pessoa quiser. Ok. Então, vamos? Isso aí é meio no olho, né? É. É legal que você já amassa junto com o gelo. Sim. Vou botar um pouquinho de segura. Depois, claro, que eu vou provar e vou falar se a Raquel faz bem. Essa é a empilhinha ou não. Mais um pouco de cana, né? Ui, ui, ui. Eu acho que eu vou gostar. Eu acho que eu vou gostar. Raquel, você é de onde, no Brasil? Sou de Recife. De Recife? Eu sou fã. Se quem quiser beber água, né? Só as horas. Hum, hum. Agora é a melhor hora, né? É a hora que vai ser o que vai ser. Ah, eu só ia poder trovar. Ai, ai, ai. Olha o tamanho do copo. É daquele tamanho que eu gosto. O grande. Então, chegou a hora, né? Aquela que eu mais amo, que é a de degustar. Vou provar pra dar nota, ok? Vamos lá. Gente. Gente. Imagina um trem bom. É isso aqui. Oh, super. Raquel, uma delícia. Muito obrigado por esse momento. Você ter cedido esse momento pra eu formar essa receitinha bem legal. Obrigada, gente. Então, Raquel, pra você, tchau. Obrigada. Obrigada. No, Raquel.